Aí, então vem Eu tô passando a milhão, boladão na contramão Sempre mantendo atividade, contra inveja o olho desse sonhão Furei com a bala de oitão, e hoje eu passo a visão Mato no peito e te dou condição, iaiai Ela quer sentar pro pai, louco na digi, vai caburando dry E ela é bandida, hipnotiza, não roubou a cena, mas roubou minha brisa Trape de bandido, de David, que tô solta a batida Toco foguetão na pista, pode avisar e apita Eu vou no jet de Juliette, chique cheiroso, os ouro reflete Tranquilo e calmo, fuma nos beck, na maciota tá tudo cheque Eu vou no jet de Juliette, chique cheiroso, os ouro reflete Tranquilo e calmo, fuma nos beck, na maciota tá tudo cheque Por exemplo, é de garrafa, o ácadio exala quando o maluqueiro passa O beck que eu fumo, eu peguei do pé de casa O brilho das estrelas, eu roubei tudo pra mim Joguei no meu cordão de ouro, com o pingente esmeralda Cassino bugado, a sorte foi lançada Na porta da Venue, desfile da margata Se tem flox de ouro, é me dançar minha tosa Acalma o coração e vê se abre alas Desce e embola a bandida pros menores que tá Patrãozão, ela gosta do meu jeito marreto E tu vou olhar bolazão Só vejo o mundo a falar e pra cá Com um brinde, tô tranquilão A maquilar e quando abre a asa, atiça as cachorras Não importa o pião Desce e embola a bandida pra quem? Caralho, Victor patrão Desce e embola a rebola pro pai, vai quitar Contra a mão da crise, na neve, não importa Não é colar a barola e elas querem viver com quem? Com os meninos que é inteligente, verso forte, consciente Que atraca na sua mente, balança seu coração De foguetão na favela, queimando uma vela Com a gata do lado, eu passo a tacou Fogo no barzinho, atou Condição vou dar pra véia que tava na época Que eu não tinha nada, ninguém filha Pô, fogo no secar Falando de tudo na quebra Vai ter uma parte comédia Pensando em crescer com a invédia Vários, na emoção já foi Nesse, eu tô ligado Em quem cola com nós, quem corre de nós Quem quer fumar meu baseado Quer pagar de bandida, é um estilo malandro De verdade é tranquilo e calmo No sapato, desbarato No sapato, desbarato Mas, pede paz pros demais da minha favela Pede pude, evito outra dessa Pede um churras pros filha da puta Que é cheio de fortuna e fala que na quebra é festa Pede pra tu demar da minha favela Pede pude, evito outra dessa Pede um churras pros filha da puta Que é cheio de fortuna e fala que na quebra é festa